Uma das melhores coisas de acompanhar uma novela é torcer pelo seu casal favorito. Bem, alguns casais, né? Porque tem uns que não dão certo. É, não tem química, os atores não estão bem no papel e acaba o quê, né? A novela vai por água abaixo. Ou então, outros personagens roubam a trama deles. E no vídeo de hoje, nós separamos cinco casais protagonistas que simplesmente não pegaram, né? Pode voltar! Flash gostosa! Tá meu carinho, amor! É, né, pessoal? No vídeo de hoje, nós vamos separar cinco casais. Que seja por química, por atuação... Ou pelas tramas mesmo da novela, que não fazem histórias legais pra eles. Simplesmente não deu certo, não pegou. E pra começar, em quinto lugar, separamos quem? Maya e Barruan, né? Da novela mais indiana que a Globo já teve. Caminho das Indies de Glória Pérez, uma novela de 2009. E Maya e Barruan era interpretado pelo Márcio Garcia e pela Juliana Paz. E o que falar de Maya e Barruan, né? A Globo de Pérez tentou botar eles como casal de indianos, que o Barruan era de uma família de intocáveis, a Maya não. E eles se apaixonavam, mesmo sendo um amor proibido. É. De diferentes castas sociais. É, eles passaram muito tempo dando novelas separados. E eu acho que talvez esse foi um dos maiores problemas, porque apareceu outro cara na vida dela. Quem era? Rodrigo Lombardi, né, gente? O Raj. Que simplesmente é, provavelmente, o ator que mais tem química no mundo com a Juliana Paz. E Márcio Garcia vai pra onde, né? Gente, pra nada. A gente não apareceu na novela. Ô, gente, não teve muito tempo. Praticamente virou vilão depois, ele começou a ficar tão de lado, que a novela... Ah, a Globo de Pérez viu... Ah, não vai dar certo, né? Pois é. Tirou praticamente ele da novela. E Maia Barroã era o casal protagonista e eles não ficaram juntos no fim. Ela ficava junto com o Raj, com o Rodrigo Lombardi. Pra você ver como a mudança que teve na novela, o casal foi tão aceito. Eles dois tinham tanta química juntos na mesma cena. E o outro casal também era problemático, né? Márcio Garcia também não... Sim. E a Globo de Pérez foi esperta, né? Aproveitou os meandros da coisa e juntou Rodrigo Lombardi e Juliana Paz. E tá aí, né? Um casal que até hoje pega... Os atores ainda estão placendo em várias novelas juntos. Lembrando agora ultimamente de... A Força do Querer. Já é um exemplo que alguns casais dão errado pra que outros deem certo, não é mesmo? Exatamente. E em quarto lugar, temos uma novela de João Ximenes Braga, Gilberto Braga e Ricardo Linhares, chamada Babilônia. Que vamos falar que foi uma Babilônia, essa novela de confusão, de roteiro estável. De tudo deu errado. Pois é. E vamos começar com quem, né? Com o casal principal, que era a Camila Pitanga, vivendo Regina. E o Tiago Fragoso, que vivia Vinícius. Era a definição de sem sal, gente. Nenhum dos personagens pegou. A Regina era uma barraqueira chata, era uma mulher que, por mais que tivesse um objetivo, que ela queria vingar o assassinato do pai dela, e tinha uma prótica até que podia render alguma coisa. Poderia ser interessante. Mas a questão é que a personagem dela não caiu no gosto popular, não vendeu direito. E pra tu ver que o casal foi tão sem graça, tão picolé de chuchu, que eu mal lembrava deles. Quando eu lembrei de Babilônia, eu falei, gente, quem era o casal de Babilônia? E aí eu demorei pra pensar, meu Deus, era o Tiago Fragoso e a Camila Pitanga. Pra vocês verem o quanto não marcou, e o quanto não deu liga, e o quanto ninguém lembra deles. E o pior de tudo é que eles tentaram, tentaram, criar um triângulo amoroso entre Camila Pitanga, Gabriel Braga Nunes e Tiago Fragoso. É, eles foram tentando enjeitar, ajeitar, 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 e acabou a piora. Não, o maior plot do Tiago Fragoso com a Camila Pitanga era esse triângulo amoroso, que era terrível. O Tiago Fragoso era o advogato da Camila Pitanga. O advogato. Tentaram fazer comédia com isso, tentaram mostrar que eles eram fofos juntos, mas era uma chatice. É, e os dois atores, os dois atores são bons, mas... Sim, o pior é isso. Não deu certo. Não, não, não juntou. Não deu liga. Infelizmente. E em terceiro lugar, viva, viva, viva. Estamos falando da insuportável às vezes. Amor à vida. Se carrasca. Que é uma novela que, vamos dizer assim, é meio irregular, né? Tem lados muito positivos e tem lados que caram muita coisa. É, eu lembro de coisas boas de amor à vida, mas eu também esqueço de outras. Como o casal protagonista, que é realmente esquecível, realmente não me marcou nada. E enjoado. Acho que o deprimido desse casal é enjoado. Primeiro, começando pela mocinha, né? Que é a Paola Oliveira, que eu gostei dela em A Força do Querer, mas até então não gostava tanto dela, assim, não. Nessa novela, ela não estava boa. Ela era enjoadinha. E a mocinha era muito chata, foi uma mocinha sofredora, que chorava, que gritava. E quem era o outro? O Bruno, que era o Malvino Salvador. Que legal. Eu também tenho um problema, um certo problema com ele. Tem alguma personagem de Malvino Falvoto que é bom, gente? O cara é gato, mas como ator, vamos deixar ele para uma geladeira. É, vamos botar isso para outro quadro. Outro quadro. Vamos botar isso para outro quadro. Mas nesse quadro, o maior problema que nós tivemos é que, enquanto tinha esse casal super picolé de chuchu, chato, tinha o que em Félix, né? Que era o Matheus Rolando. Félix e o Carneirinho. E o chato e pergoso. Que era o casal que roubou as cenas. Também que não começou com esse casal, né? No começo, o Félix era um vilão, só que ele já era um vilão bom, que roubava outras cenas. E acabou que a pobre Paloma ficou perdida em um capítulo aí, que aí ninguém se importa, porque... Alguém se lembra da trama dela? Ninguém lembra da trama dela. Ninguém lembra da Paloma, gente. E nem muito mais foi o Bruno. Eu ainda lembro um pouco da Paloma, mas Bruno... Ah, ainda tinha o Ninho, que eu... Ah, ainda tinha o Ninho. Problemático, bem problemático. E aí, o casal não deu certo, ninguém se importa. A tia da Clarinha também, que era uma chata, a filha dela, que... Ah, é, a Clara não deu muito chato. Ela só falava clarinha, 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 clarinha. Ah, enfim. Não deu certo. Não deu certo. Em segundo lugar, um casal que até há pouco tempo tava com a gente. Tava com a gente na galinha. Ah, é. Quem era, gente? Pedro Helô, de A Lei do Amor, uma novela de Maria Adelaide Amaral. Que é o típico caso da propaganda enganosa, né, gente? Pois é, os primeiros capítulos mostravam Pedro e Helô novinhos, que eram o Chai Suede e a Isabel Drummond. Maravilhosos em isso, química linda, história legal. Eu até assisti, tava gostando da novela. Primeira fase bem legal. Tava prometendo. A velha Ruth lá divando como a vilã magnólia, achava que ia dar preta, ia ser legal. Mas a questão é que com a mudança da droga da fase, veio Cláudio Abreu e Reinaldo de Neiquini. E o problema não era nem os dois em si. Porque no início, quando mostrou a transição, né, tipo, teve a segunda fase, no início eu achava legalzinho até. Passou o tempo, com mulher forte. Com mulher forte. Foi interessante. Foi interessante. Mas aí, deu tudo errado depois, gente. Primeiro porque a novela mesmo foi muito bagunçada. Não tinha, não tinha rumo, não tinha objetivo, era tudo perdido. E o próprio casal, primeiro, ficou separado por um tempo. Depois que juntou, ficou, não deu certo. Ficou aquela coisa melosa. Começou a desandar, principalmente por causa da traição. E a pior coisa foi a traição. Porque o Pedro, no passado, não traiu, né. E na primeira fase não tinha traído, era uma armação da magnólia. Mas na segunda fase, ele realmente traiu com a ex-namorada do passado. E como torcer pra um casal quando acontece uma traição? É muito complicado. Pelo menos numa novela que a gente acompanha. É muito difícil você continuar torcendo pra um casal quando um cara trai a mulher ou a mulher trai o cara. Desanda completamente, né. O último fio de esperança. É, porque o casal já tava ruim. Foi destruído com essa plot currinha. Já tava ruim, teve esse episódio, ficou pior ainda. Mas eles ficaram juntos no fim, né. Porque, né, casal protagonista, a autora quis deixar eles juntos no fim. Mas não tinha outra pessoa pra ser a Cláudia Abreu, praticamente. Não tinha ninguém pro Reinaldo Janequim direito, apesar de ter traído ela, né. Eles ficaram juntos, ficaram um tempo separado depois da traição, mesmo no fim. Ficaram juntos, mas não colou, não deu liga. Ninguém se importou depois do casal, na verdade. É, verdade. Também ninguém se importou no casal. O casal esquecido que ninguém se importa. Olha que é o protagonista, né. Mas, enfim. Em primeiro lugar, temos uma novela que ainda está passando. Será que vocês conseguem adivinhar o casal que a gente vai falar agora? Ai, pelo amor de Deus, vocês sabem qual é. Tá todo mundo falando desse casal. No mau sentido, né. No mau sentido. Luiz e Eric. Meu Deus do céu. Que casal é esse? É, o casal da Camila Queiroz com o Matheus Solano. Que são dois atores bons, muito bons. Pra você ver que, às vezes, os dois atores são ótimos, mas juntos não dá liga, não dá certo. Não dá uma trama boa, então. E é um casal que, sinceramente, eu não consigo nem imaginar o casting desse casal, porque os dois... Primeiro que os personagens não têm nada de mais. Exatamente. Ela é a neta do dono do hotel lá. Ela era uma menina mimada, uma menina... Menina mimada, né. Ela era uma menina filhinha de papai, né. Sim. Era princesinha. E, de repente, ela conhece o personagem do Matheus Solano, que é o novo comprador do hotel. Que é o Eric. E eles automaticamente se apaixonam. É, já começa errado no primeiro episódio, no primeiro capítulo, porque a gente já não compra aquele amor. Não compra, não deu. Porque, cara, é muito difícil hoje em dia, muito difícil, você vender um amor à primeira vista sem parecer forçado. Exatamente. Acontece, tem muitos casais à primeira vista que ficam ótimos, mas é difícil você ficar verossímil àquele amor. Principalmente um casal tão experimental como esse casal é. Porque ele já era um casal que você olhava e você já não via uma química, assim, não batia. Primeiro que ele é uma novata e ele já é um cara de veterano. Aí você já tá com medo daquela coisa não dar certo. E você ainda bota o amor à primeira vista entre os dois? Ah, gente, ninguém dá pra comprar o Eric Luiz, né. Não dá. Não dá pra gente acreditar nesse amor, que é um problema muito grande não acreditar no amor do casal. Mas é aquela coisa, né, nossa opinião, a gente não comprou o casal, a personalização da Helena é um que presta nessa novela. Ah, ela tá roubando a cena. Tá roubando a cena. Outros casais também tão roubando a cena. Eu, inclusive, acho que tá mantendo essa novela em pé, é a Nanda Costa. Olha que eu nem era louco por a Nanda Costa, mas hoje em dia acho que ela melhorou muito. E se vocês concordam com a gente ou não concordam, deixa um comentário aí pra gente ver. E se vocês gostaram do nosso vídeo, não esqueça, por favor, de deixar o seu likezinho lá pra gente e se inscrever no nosso canal. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau.